Aqui a gente está vendo cariru, o nome não é caruru, caruru é uma comida, cariru, eu digo que é um dos maiores engrossadores de sopa. Ele tem também uma espécie de mangosmo parecido com espinafre, deve ser muito bom também para vista, em relação a catarata, em relação a perda do brilho que acontece no cristalino que provoca a catarata. Eu tenho a impressão que o cariru é muito bom. Pelas características, pelo gosto quando a gente come o cariru, se a gente comer cru, a gente vê essa liga, essa gosma.